Um Forró de Pé de Serra A rocha é a morena que a noite é pequena e amanhã não tem mais Um Forró de Pé de Serra que faz a poeira subir Que mexe com a gente numa ginga diferente é só saber curtir Viva a noite no interior, a sanfona, a sanfumba é demais A rocha é a morena que a noite é pequena e amanhã não tem mais A rocha é a morena que a noite é pequena e amanhã não tem mais Zabumba, zabumba, zabumba Lengo, tengo, con sanfona e zabumba Sabumba, sabumba, sabumba Lengo, tengo, con sanfona e zabumba Vem, lutei com força, fona e zabumba E quero balançar, danço até sem ninguém Conta da bebedeira, eu também faço poeira nesse vai e vem Viva a noite no interior, a sanfona e a zabumba é demais Arrocha a morena que a noite é pequena e amanhã não tem mais Arrocha a morena que a noite é pequena e amanhã não tem mais Zabumba, 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 zabumba Lengo, tengo, força, fona e zabumba Sabumba, zabumba, zabumba Lengo, tengo, força, fona e zabumba Lengo, tengo, força, fona e zabumba Lengo, tengo, força, fona e zabumba